Fala galera, mais um unboxing aqui pra vocês. Hoje do game Wargroove, essa daqui é a Deluxe Edition pra Playstation 4, a mídia europeia do jogo. Tá aqui o selinho da Chucklefish, os personagens do jogo, muito bonito. E vamos lá, essa edição aqui tem muita coisa dentro, o que é muito bom. Simbora então, na lateral temos aqui o Wargroove, é uma fonte bem simples, né? Ok, jogo ainda lacrado, vou passar aqui pra trás. Aí, não sei se dá pra ver direito, mas aqui em cima tá escrito o moderno retorno aos jogos de turno táticos. Três momentos aqui do jogo, aqui no meio da batalha, aqui no meio da... onde você faz as estratégias, acredito eu. E é isso, aqui pra baixo, tem três paradinhas aqui e os personagens aqui no canto. Então, batalhe através do modo campanha para descobrir a história e as motivações por trás de cada uma das facções. Desafie seus amigos no modo multijogador local e online com personalização completa de regras. Bem como jogo competitivo e cooperativo local e online. Planeje e compartilhe online sua própria série complexa de campos de batalha, com caminho de histórias ramificados, usando mapas e editores de campanha fáceis de dominar. Beleza, bem legal. Aqui embaixo, dá pra gente ver que esse jogo é de 1 a 4 jogadores, pra você jogar local. Dá pra jogar também online, de 2 a 4 jogadores. Vai usar apenas 500 MB no espaço do HD do Play 4. Você precisa do Choque 4 pra jogar. E aqui também tem a saída de vídeo. Os jogos europeus geralmente vêm com isso também. Então, de 720 a 1080p. Certo? Aqui na lateral tem que o jogo tem violência. E é isso. Vamos afastar aqui. E vamos começar o unboxing. Eu tava louco pra pegar esse jogo. Só que eu tava pensando em pegar a versão de Switch. Mas é muito caro a versão de Switch desse jogo. Então, eu resolvi pegar a de Play 4, que encontrei um precinho legal. E eu quero muito jogar porque eu sempre gostei muito de Advanced AdWords. E esse jogo é completamente Advanced AdWords. Então, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Epa! Já caiu um disco aqui que tava solto. Vamos dar um zoom. Vamos lá. Arte de jogo. Muito bonita. É a mesma da capa. Aqui na lateral tem alguns extras. Caramba, tem bastante coisa. Pera aí. Primeiramente. Eu acho que é adesivos isso aqui. Isso é bem legal. É isso mesmo. Legal. Alguns personagens do jogo. Tem um bloco também. Tem uns avisos de segurança, precauções e assim vai. Tudo em inglês. Ok. Aqui nós temos um mapa. Esse lado não tem nada. Tá aqui. Acho que dá pra ver. Muito bom. O mapa do jogo. Aqui embaixo tem a soundtrack do jogo. Aqui embaixo tem a soundtrack do jogo. Infelizmente. Eu queria um CDzinho. Ia ser legal. Mas é digital. E aqui. Olha que legal. O manual de estratégia do jogo. Caramba. Então as informações aqui do soldado. Do lanceiro. Tipo as paradas de ataque. De chance de crítico. E assim vai. Não sei se tem de todos os personagens do jogo. Mas deve ter de bastante coisa aqui. Seria bem um spoiler. Talvez. Não sei. Malista. Trebuchet. Tem o gigante. Cara. Bem caprichadinho. Essa versão. Essa aqui é pra colecionar mesmo. Eu já joguei um pouco do jogo. É. Em outra plataforma. Mas eu queria pegar a versão física. Por ter esses. Esses. Extras. Né. Então. Olha isso. Uma tartaruga. E o maluco do rifle. E aqui tem mais do. É. Do bandido. Muito bom. Gostei. Aqui na parte de trás. A gente tem. A capa. Alternativa. Que eu não sei se dá pra ver direito. Mas é basicamente a mesma coisa da capa. Só que tá sem as informações aqui em volta. E aqui tem mais informações também. Acredito eu que das facções do jogo. Provavelmente. Muito. Muito bom. Consegui colocar sem muito problema. Eu acho que eu. Fiquei mais interessado pela outra capa. Mas esse daqui. O verso. Ali. Essa parte aqui. Ela é diferenciada. Aí. Pra deixar mais bonito na estante. Beleza. Esse foi o unboxing do game Wargroove Deluxe Edition para Playstation 4. Se você curte o unboxing. Eu vou deixar linkado aí os que eu já gravei aqui no canal. E é isso. Gostou do vídeo? Clica no gostei. Se inscreve no canal. E até a próxima com mais unboxing.